Com a Vale Presente, você cria suas campanhas de incentivo e premiação do jeito que quiser. Está tudo em suas mãos. Nós temos soluções incríveis e diferentes para o ano inteiro. Incentive sua equipe de vendas a bater suas metas e motive seus colaboradores, seja em aniversários, reconhecimento por tempo de casa ou datas especiais do ano. A Central de Vale Compras da Vale Presente é outra maneira prática de premiar os colaboradores. Aqui você escolhe as lojas para sua equipe resgatar produtos e serviços. Já são centenas de varejistas com as melhores marcas do Brasil. Vale Academia, combustível, cultura, desconto na faculdade, cursos e treinamentos. Essas são algumas das premiações não convencionais, mas que podem desenvolver a educação e estimular a atividade física e cultural em sua empresa. O Vale Presente pode ser totalmente personalizado com a foto de cada um dos seus colaboradores, da equipe toda ou ainda estampar o logo da sua empresa ou o visual da sua campanha. Substitua cestas de Natal pelo Vale Presente, um jeito muito mais fácil de presentear os colaboradores no final do ano e com a certeza de que escolherão os produtos de que realmente gostam. Os Vale Presentes são aceitos em toda a rede Mastercard espalhada pelo mundo. Podem ser usados para compras na internet e são 100% seguros. Vale Presente. Premiações e benefícios como você quiser. Solicite já uma degustação. comercial.arroba.valepresente.com.br comercial.arroba.valepresente.com.br comercial.arroba.valepresente.com.br